Música Uma oportunidade muito importante para a Prefeitura trazer toda a estrutura do Cadojo hoje para perto do Fórum. Nós vamos estar aqui colados, as pessoas vão ter um acesso muito mais fácil. A OAB é um ponto de referência, obviamente, quando a pessoa precisa de um atendimento jurídico. E a OAB, por a gente estar lotado no mesmo prédio agora, passar a estar lotado no mesmo prédio, terá uma facilidade muito maior, porque será indicado e automaticamente também terá uma proximidade muito mais próxima do Fórum. Enfim, vai ser muito importante aí para que a gente possa ter uma condição melhor para as pessoas que procuram. Temos aí um número considerável de pessoas credenciadas, de advogados credenciados. Nós teremos aí agora um novo credenciamento, aumentar esse número. Nós temos 350 hoje, advogados credenciados, aumentaremos isso. Queremos aumentar também o convênio da Prefeitura com a OAB, poder colocar mais pessoas para poder atuar e também mais indicações também, pessoas que possam utilizar esse serviço. Então, cada vez mais a Prefeitura querendo ajudar, tendo essa parceria junto com a OAB, para que a gente possa crescer esse convênio cada vez mais. No ano passado, nós tivemos mais de 4 mil atendimentos e 500 nomeações. Esse ano aqui, nós já estamos com mais de mil e já tivemos 250 nomeações. Então, é um número bastante importante. Damos a sequência, continuidade nisso, atendendo mais ou menos o mesmo número. Nós queremos aí, o mais importante, nós queremos crescer esse convênio. Cada vez mais a gente tenha mais indicações para que as pessoas possam participar também dessa situação. A mudança é excelente, porque antigamente, no nosso antigo local de trabalho, na Campos Salles, o acesso voluntário era em menor número. Desde o começo da negociação, da conversa entre a Prefeitura e a OAB, nós sentimos que a procura pela Cadoge, por estar mais próximo ao fórum, ao centro da cidade, ela está sendo muito maior. Ela vai trazer um benefício daquelas pessoas da população que são citadas, que vão tirar dúvidas no fórum, elas teriam acesso muito mais rápido à coordenadoria. Com isso, fazendo com que o atendimento dele e a orientação desse munícipe seja feita de uma forma mais efetiva. Nesse ano agora, de 2017, a tendência dos atendimentos e das nomeações sejam muito maiores, tendo em vista essa procura voluntária que tem acontecido desde o começo de maio. Na verdade, ainda esse mês, nós estamos com as novas inscrições, inscrições reabertas para o convênio. E a ideia foi aproximar mesmo, trazer para cá o Cadoge, para a OAB, para poder propiciar, não só para o advogado, um bom atendimento, umas melhores estruturas e também para a sociedade. Obviamente que, estando o convênio aqui na própria casa da OAB, próximo aqui ao centro, vamos dizer assim, do judiciário, centro das relações jurídicas aqui da cidade, fica mais próximo para a população, porque muitos vêm, de fato, aqui na OAB para obter alguma informação sobre os convênios, e o encaminhamento no local anterior era um pouco difícil para as pessoas. Elas não se deslocavam e acabavam ficando aqui pelo convênio, por exemplo, da Defensoria do Estado. Então, agora, estando o convênio junto aqui da OAB, a pessoa vai se deslocar muito facilmente. Então, a tendência, inclusive, é aumentar o volume de ações, propiciar para os advogados uma maior quantidade de demandas também. E, além disso, obviamente, além da estrutura, a estrutura vai ficar muito melhor. Além de estar próximo aqui a nós, a estrutura para o munícipe e também para os advogados aqui de Santos. E, obviamente, o convênio da OAB serve de norte, de exemplo, para outras subseções. E agora, trazendo para dentro da estrutura da própria OAB, com certeza vai servir de exemplo, vai servir de... a estrutura em si vai servir para outros modelos de subseções, para que elas acabem copiando, vamos dizer assim, e trazendo esse modelo implementado aí para toda e qualquer subseção. O convênio é de grande importância para a população porque ela é permitida o atendimento gratuito por advogados extremamente habilitados e que são remunerados, no final, pela Prefeitura Municipal de Santos, visando a estender a justiça àquelas pessoas menos favorecidas. É importante para o advogado também porque ele vai estar podendo contribuir com a sociedade e também abrindo um mercado de trabalho remunerado pela Prefeitura Municipal de Santos. Isso é muito importante, principalmente, para quem está no início da carreira. Tenho absoluta convicção que vamos implementar ainda mais o convênio. Há um mês já que o Cadojo vem trabalhando aqui de forma provisória e os atendimentos já saltaram de quantidade de forma expressiva. Então, tenho certeza que com o esclarecimento da população, divulgando a população mais carente de que o serviço está sendo prestado de assistência judiciária gratuita na própria OAB, tenho a mais lida e uma convicção que vamos aumentar e muito, incrementar e muito o nosso programa. Isso fruto de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santos em diversas frentes. Então, dentro dessa parte de cidadania, estamos com a Prefeitura de Mãos Dadas para atender ao munícipe mais carente da cidade de Santos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto